Que o ano de 2023 venha repleto das bênçãos de Deus, que seja um ano de muitas realizações em nossas vidas. Deus abençoe a cada um de nós. E hoje, gente, é a última receita do ano. Eu vou compartilhar com vocês o meu último almoço de 2022. E eu vou fazer um bacalhau portuguesa, que vai ser pra complementar o meu almoço. E eu vou gravar com vocês. Pra quem for fazer, quem comprou aí um bacalhau e não sabe o que fazer pra ceia, dá tempo. Tem aquele bacalhau lá dessalgando, você ainda não pensou o que fazer? Pega as minhas dicas e faz esse prato, que é simples, rápido e delicioso. Bora lá? Então aqui, gente, eu vou usar legumes. Vou usar aqui dois tomates, cebola, pimentão, pimenta de cheiro, cenoura, batata, dois ovos cozidos. E aqui tá o bacalhau, gente. É pouco porque eu deixei, é só pra mim, tá, gente? Tô sozinha hoje, vou fazer um almoçozinho simples, meu marido tá trabalhando. Tá uma coisinha simples só pra mim. Então eu deixei, não tirei muito sal, tá, gente? Deixei ele dois dias só de molho, trocando a água, né? Ele ainda tá bem salgadinho. Porque você não pode tirar o sal todo, porque fica sem sabor, fica sem gosto. Você tem que tirar até a quantidade que você vê que não tá muito salgado. Mas que tá gostoso ainda, tá? Então aqui a azeitona. Vou usar azeite, outros temperinhos. Conforme eu for fazendo, vocês vão observando aí. Então, meus amores. Aqui na minha panela eu já coloquei dois dentes de alho laminado. Vou colocar azeite, ó. Bastante azeite, que vocês sabem. Bacalhau, frutos de um mar. Combina muito bem com azeite. Deixar esse alho dar aqui uma fritadinha de leve. Aqui eu já vou colocar os temperos, gente. Vou colocar colorau. Então aqui o que foi que eu coloquei, gente? Aqui eu coloquei no alho frito, eu coloquei colorau, pimenta calabresa, cuminho, lemon pepper, que é muito bom. Combina muito bem com peixe. E o alho frito, né? Aquele alhinho torrado. Pronto. E aqui eu vou adicionar o meu bacalhau. Pronto, gente. Aqui eu vou colocar o bacalhau pra ele dar... Pegar esse temperozinho, né? Mas muito com cuidado, muito de leve. Porque tá aqui as lástas dele, né? Pra não... Porque vocês sabem, bacalhau é muito sensível. Então aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de água. Tô deixando ele cozinhar só nos temperos. Bem rapidinho. Meus amores, na mesma maneira que eu refoguei o bacalhau, eu vou colocar aqui os tomates, pimentão, cebola da jua, uma pimentinha de cheiro e outra vermelha, que arde um pouquinho. Vou colocar tudo pra refogar, ó. Aqui eu vou colocar só uma pitadinha de orégano. Só isso mesmo. Pronto. E aqui a gente refoga bem essas verduras que estão levando, ó. Enfoga bem. Aqui eu vou tampar pra eles cozinhar. Olha aqui, meus amores, o nosso molho pronto. Olha só. Coloquei aqui um pouco de extrato de tomate. E uma pitadinha de sal apenas. Porque lembrando que o bacalhau não foi dessalgado completamente, tá? Eu deixei, porque senão tirou o gosto dele. Aí eu coloquei só um pouquinho de sal pra não ficar um molho sem sal. Pronto. Agora aqui eu já vou apagar. Vamos montar, gente, o nosso prato. Aqui já está o bacalhau, ó. Na travessa. Eu estou colocando o molho por cima do nosso bacalhau, ó. Então assim ficou pronto o nosso prato. Olha, gente. O prato aí pra ceia de ano novo. Finalizando aqui como vocês já viram, né? E agora, gente, por cima eu vou colocar mais azeite, ó. Delícia. Então, gente, se você quiser levar ao forno, pode levar. Porque eu não achei necessário, porque já estava tudo cozido. Mas se você quiser, pode colocar de 15 a 20 minutos no forno, que fica maravilhoso também. Mas pra mim, já estava no ponto. E esse é o meu último almoço do ano. Bacalhau à portuguesa delicioso. Gente, aqui está o meu último almoço do ano. Olha só. Pra acompanhar, só um arrozinho mesmo, ó. Um arrozinho branco, simples. Tipo um arroz à grega. E está finalizada a nossa receita. Desejo a todos um feliz ano novo. Cheio de bênçãos. Que 2023 inicie com todos nós, diante de Deus sempre. Comecemos e terminemos o ano sempre na presença do Senhor. Um beijão a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo ano, se Deus quiser. Com mais vídeos, mais receitas deliciosas pra nós. Beijos.